Então, galera, daqui a pouco eu entrei dentro da sala, já perguntei pra ele, quem que é você, louco? Aí ele já, não, não, eu sou, eu sou amigo dele ali, dele ali, ele disse, uixi, é um muda mano, já cheguei no outro, é né, aí ele entrou pra dentro do carro, só olhei assim pra maneira, é né, aí ele entrou pra dentro do carro, já, ele, falei, vai, abaixa o vídeo, ele abaixou, falei, maluco, se eu fazer essa mina chorar, tumultuar nela, fazer qualquer parada, Aí, quem namorar com a minha filha, ó, nem vai namorar, se alguém chegar perto da minha filha, como é que não vai falar, pai, mano, aí, maluco, se a filha do gordinho chorar, vai tomar um pau, vai tomar um pau, se chegar perto, não vai atrás seu, hein, maluco,